Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isso é pra mim. Vai! Toma! Nossa, eu te levanto. Só que nem sei jogar o jogo ainda. Não sabe jogar, sério. Ai meu deus! Só que não! Pessoa que não tem jogo! Faxi, sai de perto. Senão eu vou te matar sempre ali. Ficou puro de querer também, né? Viu? Ainda vai ficar só no zone. Opa véi. Morri. Desespero pra mim. Esse pula mais alto. Não deu certo. Cuidado com a mina que eu coloquei ali, tá? O cavalo é fiso. Toma! Morre, porra. Não bate em mim não, cara. Eu te matei. Tamo ganhando, hein? Primeira vez, hein? Só foi falar, morreu. Tamo ganhando aí. Puxa, morreu. Morreu. Por que ele tocou sua guarneta aí? Puts, cara. Sempre eu sei o que tu. Morre. Puts, é minha última vida, cara. Nossa, o cara salvou a mina. Cadê a mina? Já acabou? Se você perdeu 3 vidas, já era. E essa de TACAP aí? É a polícia que ela tá usando, ela tá quase morta aí. Ah, agora já era. Caraca, se pegasse ali na área, você ia comer. Aham. Vai pro cachorro. Errou. Quase. Caraca, eles não deixam eu pegar arma nem fudendo. A gente se mata, tá ligado? É isso aí. Só tô com a arma fora, velho. É isso aí, TG. Ah, olha lá. Olha lá. Só fui eu falar com você. Ah, eu matei mais que tudo que ele tem último. Entendeu? 3, ok. É que você morreu, você perdeu as 3 vidas, velho. Eu morri, tipo, eu morri por último. Acho que foi por isso, alguma coisa assim. Isso aí é meu filho da... Pera aí, pera aí. Deu. Olha, os caras... Vão mais duas partidas aqui. Aí, ó. A treta foi plantada. Nossa, os caras pegaram os dois piratas, velho. Cara, eu só perdi aquela outra parte porque ela é gringo, tá ligado? Porque os pingas é melhor. Isso. É o Jack Sparrow? É o Jack Sparrow. Isso. O Indiana Jones. Esse cara me deu ali uma rajada ali. No recall. Isso. Ah, eu morri aqui de burrice. A gente se matou, cara. Não, não, não. Por eu falar do Chisto. Você se matou também. É. Uma cumba tua? A minha, né? Nossa. Se foder. Tem mais legal matar os amigos, cara. Nossa, que combo ali, hein? Tocou, acertei. Ah, tudo em cima de mim? Tem só eu na partida. Nossa, essa cara aqui. Não. Boa. Boa. Sorte que eu sumi. Ah, que mentira. Nossa, foi lá pra outra galáxia. Nossa. Nossa. Bota a foca. Eu não morri, velho. Né? Nossa, dois se mataram, viu? Os caras deram um ave fênix ali, meu. Ave fênix. Não viu ali? Nossa. Boa. De nada. Obrigado. Eu vi o ave fênix. Que droga, cara. Viu? Matei ele, ó. Morre pirata, filha da f... Ô pirata parado, ó. Ele vai ficar lá. Caraca, não deu a garra no ar. Cuidado com a mina. Jodo fênix. Fala com a mina, voei. Matei. Ah, não. Se mataram. Isso. Nossa. Meu Deus. Cara, eu já perdi três vidas. Eu nem vi. Na verdade, eu sou humilde, cara. Entendeu? Sou humilde. Aí eu vou... Eu deixei eles me matar. Se eu apertar X, hein. Deixei. Logo eu não se ar, véi. Pra ver. E aí, logo eu não se ar. De novo esses caras? Ah, não. Não é o mesmo, né? Pelo amor de Deus. Não, não é o mesmo. Opa, errei boneco. Não fiz eles. Toma. Pegar. O cara do... O ataque do leão, rapaz. Acontece, cara. Fica na volta. Fica perto. Nossa, deu um pequeno lag aqui. No. Acertou no outro. Já vai boache isso. Quer ajuda? Caralho, que filha da puta. Foi mal. Isso. Posso levar sou eu, se eu ratear. Ah, se pega, hein. Opa. Toma. Ah, tá bom, né? Meu Deus. Não, velho. Não, velho. Nossa. Eu acho por isso que eu fico aqui no grassroots. Eles são perdendo. É. Esses caras não tem banho? Ficam o dia todo. Isso. Eu acho que o meu time me mata ainda. Ai, meu Deus. Nossa, boba. Tio. 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 Morrido. Tá só o cê e Deus aí. Ah, beleza. Só dele que preciso. Tio. Tio. Será que eles vão perder? Tipo, vai. Acabou o tempo, tá ligado? Ele... 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 Oh! Como assim, cara? What the fuck? Eles querem que você fique no meio ali, assadagado, né? Viu o filho da ponta? Olha ali, cara. Ah, não. Agora eu vou dar um... Começo que eu ia me errar. E se feed. Toma. Que bosta. Pega a bomba, pega a bomba. Aqui, ó. 100 de talento agora. Vai ficar o 5-3-1, quer ver? Liga agora. Olha lá. É mentira. Vou ao lado. Eu vou me matar. Só assim. Bosta, velho. Não gostei muito, velho. Não gostei porque eu não ganho. Não gostei. Matei um. Poxa, isso não matou ninguém. Matei um, né? Ok, ó. Zoom. Eu sei que matou. É que eu meei esse cara que tu matou. É que o cara que tu matou foi o que meei, tá ligado? Fala que eu conheço pra logar no CA. Né? Logo no CA seus vídeos. Então, galera. É... Foi isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. esse novo modo 2x2 Brawlhalla aí. E... Passou um recado também que o Brawlhalla, dia 3 de novembro, ele entra em Open Beta. Então vai dar pra gente fazer uma zoeira legal aí. Depois que o jogo entrar em Open Beta. Biro, você tem mais alguma coisa pra falar? Tenho, cara. Esse jogo é muito chato pra eu não ganhar uma partida. É... Agora... Agora... Agora minha lista de amigos apareceu aqui, cara. Até agora não precisa mais, não adianta. É... Eu tava com a minha boca. Então, galera. Valeu. Falou isso aí. Fui!